É com muita alegria que estou aqui com a primeira dama Sônia Fortaleza e com todas essas mulheres empreendedoras hoje, concluindo o curso, mostrando os produtos que elas mesmas fabricaram, que já estão trabalhando com eles. Então isso traz uma felicidade imensa para todas nós que fazemos a Secretaria de Assistência e que também fazemos parte do governo, Zé Hilda e doutor Fabrício, que cada dia pensa mais em empreender para o nosso município. Então hoje saem daqui 16 mulheres empreendedoras entrando no mercado de confeitaria no nosso município. Uma parceria do governo do estado através do programa, criando oportunidades onde nós podemos capacitar essas mulheres através do Instituto Maria da Hora, o curso de confeiteiro, podendo oportunizar uma profissão, uma atividade para que elas possam complementar sua renda ou ter também essa atividade como renda principal. O governo municipal de Vazalegre, na pessoa do nosso prefeito Zé Hilda, vem incentivando através dessas parcerias o empreendedorismo feminino, fazendo com que as nossas mulheres adquiram uma profissão, uma capacitação para que elas possam desenvolver uma atividade profissional e possam conquistar sua autonomia financeira. E a nossa secretária Siene está aqui incentivando esse projeto. Estamos hoje entregando um kit maravilhoso para essas mulheres poderem iniciar suas atividades, que tem a batedeira, o liquidificador, as espátulas e as formas e vamos ter logo aí muitas confeiteiras do nosso município fazendo diversos doces e trazendo sustento e dignidade para as suas famílias. Finalizando mais um curso, hoje estamos aqui com a entrega de kits e certificados do nosso curso de confeitaria, um curso que foi ofertado para 20 mulheres do nosso município e esse curso foi uma conquista da nossa primeira dama Sônia, o que mostra a competência da nossa gestão e ela que se preocupa em trazer essas oportunidades para as mulheres do nosso município. Então hoje é a que nos resta muita gratidão pela competência do município em trazer essas oportunidades para as mulheres, usuárias da política de assistência social aqui do município de Vazia Alegre. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter feito esse grande curso, aprendi bastante, agradecer a Sônia que trouxe esse curso para nós por ter aprendido muito e agradecer a todos que fizeram parte do curso, de minhas amigas, foi muito bom. Há três meses atrás nós começamos a fazer essa grande oportunidade.